Eu te vi Quando tu choravas no deserto sozinho De joelhos com a voz embargada Só as lágrimas caindo ao chão Na madrugada me buscou E eu ouvi tua oração Filho, saiba que mesmo no silêncio Eu velo por ti Como joia escondida no oceano És precioso para mim O caminho é estreito, é difícil Mas não temas, meu filho, porque Quebro o arco e corto a lança E venço esta guerra por você Em lugar de choro eu trago o sorriso Transformo o deserto em um paraíso Pra te fazer feliz Acalmo o vento e abro o mar Fazendo uma porta pra você passar Te faço um vencedor Tudo isso só porque Filho, eu te amo Filho, saiba que mesmo no silêncio Eu velo por ti Como joia escondida no oceano És precioso para mim O caminho é estreito, é difícil Mas não temas, meu filho, porque Quebro o arco e corto a lança E venço esta guerra por você Em lugar de choro eu trago o sorriso Transformo o deserto em um paraíso Pra te fazer feliz Acalmo o vento e abro o mar Fazendo uma porta pra você passar Te faço um vencedor Te faço um vencedor Tudo isso só porque Filho, eu te amo Tudo isso só porque Filho, eu te amo Tudo isso só porque Filho, eu te amo Filho, eu te amo Eu vejo Deus Eu vejo Deus No louvor que derrubou as fortes muralhas De Jericó Eu vejo Deus dentro da cova dos leões Livrando a Daniel Eu vejo Deus entre os três jovens na fornalha Dominando o fogo Eu vejo Deus dentro da cova dos leões Na direção da vida e dos sonhos que sonhou O filho de Jacó O jovem José que foi escravo no Egito Mas nunca negou A fé nesse Deus que tornaria em realidade Os sonhos que sonhou Eu vejo Deus Quando Moisés tocou nas águas com a vara E o mar se abriu E todo o povo de Israel a pés enxutos Cruzou o imenso mar E o malvado faraó com seus carros e cavaleiros Perecerão Com apenas uma pedrinha derrubou o gigante Com o toque de uma vara fez o mar se abrir Com a força do louvor Muralhas cairão Operando ele quem pode impedir Muralhas cairão Muralhas cairão Muralhas cairão Eu vejo Deus Naquela pedra que cravou a testa do gigante Fiz teu Só pra mostrar que Deus usa o pequeno Pra manifestar seu poder E que escolhe as coisas desprezíveis desta vida Para confundir as grandes Eu vejo Deus Usando copos para alimentar com pão e carne Um profeta fiel Mostrando ali o seu cuidado com aquele A quem escolheu Pois como um pai se compadece de seus filhos Deus cuida bem dos seus Deus cuida bem dos seus Com apenas uma pedrinha derrubou o gigante Com o toque de uma vara fez o mar se abrir Com a força do louvor Muralhas cairão Operando ele quem pode impedir Operando ele quem pode impedir Quem pode impedir Quem pode impedir Quem pode impedir Operando ele quem pode impedir Muralhas cairão Muralhas cairão Muralhas cairão Ele é o arquiteto do universo Ele é o autor da vida Ele é a profecia dos profetas A palavra nele se cumprir Ele é Deus e visitou essa terra Carpinteiro Carpinteiro parecia sem valor Na verdade este homem nazareno É Jesus o salvador E por onde ele passava certamente Milagres aconteciam Todos que foram à sua procura Nenhum deles desprezou No calvário No calvário ele é o cordeiro de Deus Ressuscitou e a morte não pôde impedir Ele não é somente um marco na história Ele é o começo e o fim Dos famintos ele é o pão que desceu do céu Dos sedentos ele é água viva Dos perdidos ele é o caminho Dos que sofrem é a paz Ele é a única porta que conduz ao céu Aos que estão em trevas ele é a luz Ele é tudo e o homem sendo nada Precisa de Jesus Precisa de Jesus Todos que foram à sua procura Nenhum deles desprezou No calvário ele é o coração No calvário ele é o cordeiro de Deus Ele é o caminho Ele é o caminho dos que sofrem Dos que sofrem é a paz Ele é a única porta que conduz ao céu Aos que estão em trevas ele é a luz Ele é tudo e o homem sendo nada Precisa de Jesus Ele é o lírio dos vales É o leão de Judá É a rocha inabalável Como o nosso Deus não há Ele é a rosa de Saron E a brilhante estrela da manhã Ele é o pão É a água, é o caminho Ele é a paz É a porta, é a luz Ele é tudo e o homem sendo nada Precisa de Jesus Ele é tudo e o homem sendo nada Precisa de Jesus É a luz É a luz É a luz É o caminho É o caminho É tão difícil enxergar o cuidado de Deus Em meio às lutas Quando as portas se fecham E não há motivos pra sorrir E compreender que até mesmo na cova Ele está presente E a tempestade é permissão de Deus pra testar nossa fé Se num momento a árvore perde suas folhas tirando a beleza Na primavera o esplendor que excede vem ao florescer A biografia de um crente fiel é marcada por lutas Mas o final é vitória porque o autor dela é Deus E a vitória é nossa, a vitória é nossa O crente passa por lutas mas confia em Deus E a vitória é nossa, a vitória é nossa O crente passa por lutas mas confia em Deus E a vitória é nossa Se num momento a árvore perde suas folhas tirando a beleza Na primavera o esplendor que excede vem ao florescer A biografia de um crente fiel é marcada por lutas E a vitória é nossa, a vitória é nossa E a vitória é nossa, a vitória é nossa O crente passa por lutas mas confia em Deus E a vitória é nossa, a vitória é nossa A vitória é nossa, a vitória é nossa O crente passa por lutas mas confia em Deus E a vitória é nossa, a vitória é nossa A vitória é nossa, a vitória é nossa O crente passa por lutas mas confia em Deus E a vitória é nossa O crente passa por lutas mas confia em Deus E a vitória é nossa O crente passa por lutas mas confia em Deus E a vitória é nossa E a vitória é nossa Minha benção Está guardada e segura no Senhor Autor da minha fé Eu posso crer, posso vencer, não temerei Jesus comigo é O impossível para ele não é nada Pois tem todo o poder Veja Lázaro Enquanto Marta e Maria simplesmente não podiam acreditar E em verdade o morto depois de quatro dias E é se reviver Mas quando Jesus chega e ordena O milagre tem que acontecer Vai acontecer Vai acontecer Quando Jesus ordenar Quando Jesus ordenar Um milagre em tua vida E tudo irá mudar Vai acontecer Vai acontecer Quando Jesus ordenar E a tua vitória Jesus vai te entregar Jesus vai te entregar O mestre tem que acontecer O mestre está aqui Pra te dizer que se tu creres tu verás A glória de Deus E um milagre tem que acontecer E um milagre acontecer em tua vida Pois ele é fiel E não desampara quem espera e confia No seu poder Tirai a pedra Jesus chegando ao túmulo de Lázaro Assim então falou E levantando os olhos para o céu Ao pai orou Ergueu a voz e disse Lázaro vem para fora E Lázaro saiu Vai acontecer Vai acontecer Quando Jesus ordenar Um milagre em tua vida E a tua vitória E a tua vitória Jesus vai te entregar Jesus vai te entregar Jesus vai te entregar Já travou tantas batalhas Nunca pensou em desistir Mesmo ferido foi na frente Com um soldado valente Chegou até aqui No deserto já passou Fome e frio suportou Horas de joelhos na terra Mas não desvanece na guerra O bom soldado do Senhor Soldado infiel Que lutou tantas batalhas Seu esmero no lavou Tem um imenso valor Pra aquele que nunca falha Soldado infiel Foi provado como ouro Tu mostraste a pureza E lá no céu com certeza Tens guardado um tesouro Cada vale foi uma prova Mas não pensou em se esconder Pois a coroa da vitória Deus entregará na glória A todo aquele que vencer Se passares pelas águas Se passares pelas águas Elas não te afogarão E até no fogo está presente Este Deus onipotente O Senhor da provisão Soldado infiel Soldado infiel Soldado infiel Que lutou tantas batalhas Seu esmero no lavou Tem um imenso valor Pra aquele que nunca falha Soldado infiel Soldado infiel Foi provado como ouro Tu mostraste a pureza E lá no céu com certeza Tens guardado um tesouro Soldado infiel Que lutou tantas batalhas Seu esmero no lavou Tem um imenso valor Pra aquele que nunca falha Soldado infiel Foi provado como ouro Tu mostraste a pureza E lá no céu com certeza Tens guardado um tesouro Tu mostraste a pureza E lá no céu com certeza Tens guardado um tesouro Tu mostraste a pureza E lá no céu com certeza Tens guardado um tesouro Soldado fiel Como está gostoso esse ambiente O varão de guerra está aqui Seus olhos são como chamas de fogo E a sua glória eu posso sentir Aonde ele chega todo mal vai embora A igreja santa então lhe adora As correntes são quebradas E os muros caem As doenças são curadas E os demônios saem Música Como está gostoso esse ambiente O varão de guerra está aqui Seus olhos são como chamas de fogo E a sua glória eu posso sentir Aonde ele chega todo mal vai embora A igreja santa então lhe adora As correntes são quebradas E os muros caem As doenças são curadas E os demônios saem Hoje eu vim aqui pra receber Hoje o Senhor vai operar Chuvas de bênção O Senhor vai derramar neste lugar Comece a adorar agora Pois a tua vitória Deus está preparando Saia dessa solidão Abre o teu coração E deixa o Espírito Santo Tomar conta de você Hoje aqui tem fogo Aqui tem um são E tem brasas vivas aqui no altar O fogo que sobe O fogo que desce É o fogo santo de Jeová Mas vai glorificando pra receber Desemboca teu vaso Deus quer te encher Hoje a tua bênção ele traz E aonde tem glória ele faz Ele faz, ele faz Aonde tem glória ele faz Ele opera no meio da igreja Ele faz o impossível e muito mais Ele faz, ele faz Aonde tem glória ele faz Ele opera no meio da igreja Ele faz o impossível e muito mais Hoje eu vim aqui pra receber Hoje o Senhor vai operar Chuvas de bênção de poder O Senhor vai derramar neste lugar Comece a adorar agora Pois a tua vitória Deus está preparando Saia dessa solidão Abre o teu coração E deixa o Espírito Santo Tomar conta de você Hoje aqui tem fogo Aqui tem um são E tem brasas vivas aqui no altar O fogo que sobe O fogo que desce É o fogo santo de Jeová Mas vai glorificando Mas vai glorificando pra receber Mas vai glorificando pra receber Desenvoca teu vaso Deus quer te encher Hoje a tua bênção Hoje a tua bênção Ele traz E aonde tem glória Ele faz Ele faz Ele faz Ele faz Aonde tem glória Ele faz Ele opera no meio da igreja Ele faz o impossível e muito mais Ele faz Ele faz Aonde tem glória Ele faz Ele opera no meio da igreja Ele faz o impossível e muito mais Sorriso se escondeu Lembranças do passado Lembranças do passado Lembranças do passado Voltam e ferem teu coração Perguntam onde está Deus E implora uma bênção Um milagre Uma solução Chegaste hoje aqui Mas tem plena consciência De que não vai bem A tua vida Mas não, não terminou Pois a vitória é o final De todo aquele que serve ao Senhor Quando você pensa que não tem mais jeito A dor e a tristeza invadem o teu peito A dor e a tristeza invadem o teu peito E é só chorar Quando você pensa que não tem saída Deus que te conhece Deus que te conhece Deus vai mudar a tua vida A tua história não termina aqui Deus vai curar todas as feridas Se ontem chorou, hoje irá sorrir Deus te entende, te compreende Sabe a tua dor Uma nova história começa agora História de um vencedor Deus vai mudar a tua vida A tua história não termina aqui Deus vai curar todas as feridas Se ontem chorou, hoje irá sorrir Deus te entende, te compreende Sabe a tua dor Uma nova história começa agora História de um vencedor Uma nova história começa agora História de um vencedor 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 Não vai ser igual Hoje tu vai ver E o Deus que tu serveis não te abandonou Eu lamento e dou Hoje vão ter fim A vitória é certa Podes confiar Hoje foi marcar Hoje foi marcar Um encontro com você E o Espírito de Deus Te conduziu até aqui O Todo-Poderoso O Todo-Poderoso já entrou em ação É Ele quem governa essa reunião No livro dos fiéis já registrou o teu nome O nosso advogado O nosso advogado não perde questão O acusador levanta Mas vai ter no chão Pois a cabeça dele Meu Jesus esmagou Decretando a vitória Não vai ser igual Não vai ser igual Não vai ser igual Hoje tu vai ver Que o Deus que tu serveis não te abandonou Teu lamento e dor Teu lamento e dor Teu lamento e dor Hoje vão ter fim A vitória é certa Oh, desconfiar Hoje foi marcado O encontro com você E o Espírito de Deus Te conduziu Te conduziu até aqui O Todo-Poderoso já entrou em ação É Ele quem governa essa reunião No livro dos fiéis já registrou o teu nome O nosso advogado não perde questão O acusador levanta mas vai pelo chão Pois a cabeça dele Pois a cabeça dele Meu Jesus esmagou Esmagou O Todo-Poderoso já entrou em ação É Ele quem governa essa reunião No livro dos fiéis já registrou o teu nome O nosso advogado não perde questão O acusador levanta mas vai pelo chão Pois a cabeça dele Meu Jesus esmagou Decretando a vitória 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 Amém. 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 Pra pedir a tua ajuda, pois a guerra não terminou. Quero ir até o fim, me dá forças pra seguir, restaura-me. Sara, hoje as feridas, quero começar de novo. Vem, estende as tuas mãos e apaga estas marcas que anul meu coração. Música. 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 Amém. Música. 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 Talvez você esteja como o vaso que se quebrou. Música. 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 Em busca do oleiro Hoje tu és o barro Ele só precisa dos pedaços molhados Que trouxeste hoje aqui Pra fazer de novo Talvez você esteja como o vaso Que se quebrou Que se quebrou E com a pouca força que restou Chegaste aqui Os pedaços que restaram Hoje tu és o barro Ele só precisa dos pedaços molhados Que trouxeste hoje aqui Pra fazer de novo O brilho que havia em teus olhos Se escondeu Se escondeu Foi levado na enxurrada da tristeza O que aconteceu O azeite que no vaso lá estava Se derramou Mas lembrou Ele só precisa dos pedaços molhados E trouxeste hoje E trouxeste hoje aqui E trouxeste hoje Quase um novo Vai ter milagre hoje aqui E trouxeste hoje Eu posso contemplar Pois o meu Jesus é o mesmo E em nosso meio está O que é impossível pra você Tudo é possível pra Jesus O poder está em suas mãos Conta pra ele Conta pra ele o que queres Ele é o médico dos médicos Se a doença for na alma Ele cura qualquer trauma E traz paz ao coração Conta pra ele Conta pra ele Conta pra ele Conta pra ele Ele te conhece Diz pra ele a tua dor Conta pra ele Fala pra ele Confia nele Confia nele Ele pode te ajudar Já bateu em tantas portas Procurando uma luz Mas há uma porta Sempre aberta Que se chama Jesus Quando o crente está na prova De joelhos ele ora Seu gemido chega ao céu Meu Jesus faz o milagre E a sua fé renova Conta pra ele Conta pra ele Conta pra ele Ele te conhece Diz pra ele a tua dor Conta pra ele Fala pra ele Confia nele Ele pode te ajudar Ele pode te ajudar Aleluia Ele pode te ajudar Aleluia